Mãe sou grata por tudo que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer Como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe sou grata por tudo que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer Como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Amor, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Amor, que Deus abençoe sua vida Amor, que Deus abençoe sua vida Amor, que Deus abençoe sua vida Obrigado.